Música Nas comemorações dos 26 anos da Carmacol, a nossa parceria com a Serbrais e também com a Arga Massa do Mestre, que são parceiros aqui na Carmacol. Aqui está o representante da Arga Massa do Mestre. E aí companheiro? Tudo bom, tudo bom. Estamos aqui representando a Arga Massa do Mestre, mais uma vez aqui junto com a Carmacol, juntando as nossas forças. A Arga Massa tem nome? Tem, a Arga Massa é do Mestre. Arga Massa de primeira qualidade, viu? Vamos conhecer agora o pessoal aqui dentro da Carmacol, vivenciando esse café da manhã e mostrando as novas instalações da Carmacol. Vamos conversar aqui com o companheiro Cláudio, que é uma figura importante aqui na administração da Carmacol. E ele vai nos falar um pouco dessa mudança que a Carmacol está viabilizando para os seus clientes com mais comodidade. A loja toda ampliada, né Cláudio? Sim, positivo. Hoje a gente está com a nova reforma para atender melhor os clientes, né? Com entrega rápida, com agilidade. Reformar a loja para deixar mais confortável e mais agradável para os clientes. Temos todos os produtos, material elétrico, hidráulico. O endereço certo para construir e reformar é a Carmacol, né? Carmacol, não. Pois é, e hoje no café da manhã tem uma parceria aqui com a Serbrais, né? Ontem tivemos com o cimento Cipó e Zebu e hoje temos com a argamassa do Mestre e Seranca Serbrais. Que são parceiros aqui da Carmacol também? Positivo, justamente. Obrigado, Cláudio. Nada. João é uma figura conhecidíssima em Carpina e naturalmente que conhece também a história do Mestre. da Carmacol, não conhece, João? Com certeza, desde o início. É cliente desde o início? Desde o início, é. Aqui a gente faz negócios e amigos, né, João? E amigos, é. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, João? Obrigado, vim. Deixa eu conversar aqui com a esposa dele. Como é o seu nome? Ivaneto Félix. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Também é cliente aqui da Carmacol? Há muitos anos. Acompanho ele. Desde os primeiros? Desde os primeiros, quando era loja pequena, agora tá. A loja tá bonita. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Forte abraço, viu? Outro. Meu nome é Lindalva do Nascimento, conhecida por Neném, da Rua Francisco Montrinego. Muitos anos que eu compro nessa loja. É ótimo preço aqui. O material da minha casa foi todo comprado aqui. Na outra loja também, lá no Trevo. Pra mim, o preço é excelente. Hoje tô aqui, junto com o irmão, comemorando essa alegria, né? Esse café da manhã. Meu nome é Nessi. Já amava comprar aqui. Um excelente atendimento. São coisas que a gente compra e a gente vê chegando logo. Porque tem lugar que demora chegar, mas aqui é rápido, né? O atendimento ótimo. As meninas também atendem muito bem. Tem pessoas também até que conhecem, né? Me conhecem, eu conheço também. E eu sou grata a Deus, né? E todos aqueles que foi aqui a Carmacol. Hoje estamos completando 26 anos de Carmacol. Começar aqui com mais clientes que tá chegando. Aproveitando o nosso lanche, o nosso café da manhã. Tudo bom, amigo? Tudo bem. Como é teu nome? Amaro. Tu mora aqui em Carpina, Amaro? Sim, em Carpina. Onde? Na Vila do Ipicep. Na Vila do Ipicep. É cliente também aqui da Carmacol? Sou cliente. Faz pesquisa de preço, mas sabe que aqui é o melhor, né, amigo? É. Geralmente aqui tem o preço melhor. E você tá sempre comprando aqui, né? Sempre. Também é cliente aqui, dona Albem? Também é cliente aqui. Sempre compra aqui na Carmacol, porque sabe que aqui é o local certo pra construir, pra reformar, não é isso? É isso mesmo. Gostou da nova loja? Ah, muito. Tá bem melhor. Obrigado, querida. Fique à vontade. Obrigado pela participação. São 26 anos de história da Carmacol. Carpina é material de construção. E o lanche continua servido, viu, pessoal? Fique à vontade. São 26 anos de história. Já, já a gente continua aqui ao vivo da Carmacol, Carpina material de construção. Depois vocês vão assistir esse filme no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. E também uma reportagem completa no nosso programa Espaço Aberto, logo mais ao meu dia, na NASA FM. A parceria completa da Carmacol, dois irmãos material de construção e Lages Forte. Tudo que você precisar, do piso ao teto, o endereço certo. Carmacol, Carpina material de construção limitada. Organização dos irmãos Beto e Rogério.